Chega de papo e vamos falar do jogo de hoje, que é Corinto. E aí, rapazes aqui assistindo o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Você já é apoiador do Aftermath e do PicPay? Se ainda não é, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. Vai lá e vira apoiador, só pra você ter uma ideia. Independente do nível de apoio que você escolha, você já participa do grupo do WhatsApp do canal, participa dos melhores amigos do Instagram, onde tem conteúdo exclusivo pra quem faz parte, e de sorteios mensais que rolam por aqui. Esse mês a gente vai sortear um kit dos soldados do jogo Root, que as queridíssimas amigas da Gorila 3D fizeram pra gente. Isso já é pra todo mundo diferente do nível. E um Ticket to Ride New York. São os dois sorteios já garantidos pra esse mês. Se você virar nível cumpade ou nível brother, além disso tudo, você participa de um sorteio de um Kingsburg, que é um jogo sensacional, da segunda edição já, com todas as expansões lá dentro. É um jogo que eu gosto muito. Já tem review dele aqui no canal. Dá uma olhada. Eu gosto demais dele. E agora, meu amigo, senta se você não tiver sentado. A gente vai sortear também uma bolsa irada da turnos pra você transportar seus jogos de tabuleiro, cara. Então é só virar apoiador cumpade ou brother que você ganha números pra participar desse sorteio. Quem faz parte do brother tem preferência pra dividir mesa virtual comigo no Board Game Arena. No final de semana agora, no sábado, foi ao ar uma jogatina com os apoiadores, onde jogou uma partida de Kindomino. Vai lá dar uma conferida. A gente joga, a gente se diverte. A gente cria conteúdo junto com quem apoia o Aftermath. E eu não posso deixar de agradecer a Estante 42, que fornece esses jogos pra gente poder sortear. É uma loja maneiríssima na Tijuca, com espaço super legal pra você poder sentar e jogar com seus amigos. E se você não tiver jogo de tabuleiro, lá tem uma luderia pra você poder chegar e escolher o jogo que você quer jogar. E vai ter gente pra te ajudar lá, pra te explicar, pra você poder conhecer os jogos. E a turnos, que além de fornecer, dá uma moral absurda pro Aftermath com as suas camisas, suas bolsas, suas portas-dados irados. Enfim, muito obrigado turnos por dar essa moral pro Aftermath. Muito obrigado, Estante 42. E dê moral pra quem dá moral pro seu criador de conteúdo preferido. Chega de papo, vamos falar do jogo de hoje, ó. Corinto. Lançado no mercado pela Days of Wonders, do designer Sebastián Ponchó, que é o mesmo designer do lindo Jamaica. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 30 minutos. Qual é a pegada do Corinto? Cada jogador é um comerciante navegando pelo Mediterrâneo, que vai até a cidade de Corinto pra negociar as coisas que você tem. Mas na verdade ele é um roll-in-paper, onde você rola os dados, seleciona e marca no seu bloquinho, no seu papelzinho ali. É mais um roll-in-paper. Esse ano aí tá sendo um ano desse tipo de mecânica. Eu já fiz um top 10, o Corinto tá nesse top 10. Então depois de ver esse vídeo, corre e confere os 10 melhores jogos dessa mecânica de roll-in-paper. E as mecânicas são papel e caneta, rolagem de dados e negociação. Mas não acho muito que tenha negociação, não. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador recebe uma folha desse bloco e vai pegar os dados pra poder rolar no seu turno. Na sua vez, você só rola os dados brancos. A não ser que você tenha pego dados amarelos aqui, ou pagado pra rolar dado amarelo extra. Só que esses dados amarelos só funcionam pra você, que é o jogador da rodada. Então você vai chegar, vai marcar aqui o dado, dizendo que você já rolou daquela vez. Então, em cada turno, cada jogador vai marcar aqui que já rolou os seus dados. Só que todo mundo joga no turno de todo mundo. Então vão ser várias seleções de dados durante o jogo. Você vai pegar os dados e vai rolar. Quando você rolar, você vai pegar o 1, ou seja, os menores, e colocar aqui embaixo. Os maiores você vai colocar aqui em cima. Que no caso foram os 4. Os outros você vai ordenar de baixo pra cima. Galera, claro que eu errei, né? Eu não podia não errar. Então eu coloquei o 3 na segunda fileira e o 2 na terceira. Na verdade, é o contrário. O 2 fica no lugar do 3 e o 3 fica no lugar do 2. Mas pro final eu vou dar um outro exemplo. Aí lá eu faço correto. Desculpa aí, mal pelo vacilo. Você tem que escolher uma dessas fileiras pra você poder usar. Todas elas é relacionada à quantidade de dados que tem em cada fileirazinha dessa. Só se você decidir mover aqui o pelegrino, é que você vai usar o número que tem no dado. Então, por exemplo, se eu escolher aqui a cabra, eu vou pegar os 3 dados, tirar de lado, e vou marcar 3 cabras aqui embaixo. Se eu pegar aqui o verde, que são as especiarias, eu vou tirar os 2 dados e vou marcar 2 aqui nas especiarias. E aqui você tem que ficar esperto pelo seguinte. Quando você marca um espaço desses, independente da fileira, né? Em qualquer um desses, a regra vale aqui. Você tem que primeiro fechar um espaço desse pra depois ir pra outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2. Eu posso marcar esses 2 aqui, eu já garanto um ponto de vitória no final. Porém, se eu marcar 2 aqui nesse espaço de 6, nas próximas rodadas eu só posso marcar aqui. Eu não posso marcar em outros espaços. Eu primeiro tenho que fechar esse pra depois poder fechar os outros. A mesma coisa acontece aqui no vinho. Se eu pegar esse dado, eu vou marcar um espaço daqui. O tecido não tem espaço. E aqui, não sei o que é isso aqui, deve ser incenso ou alguma coisa do tipo do mundo antigo. Você vai marcar aqui em cima. A moeda também é pela quantidade de dados. E lembra o seguinte, marca redondo tanto na moeda quanto na cabra. Porque você vai gastar isso porque você pode construir prédios, que eu já vou explicar. Vamos supor que você tenha rolado com o dado amarelo. É a sua vez. Você escolheu esses 3 dados aqui de cima pra marcar a moeda, esse dado vai embora. Os outros jogadores não selecionam com a opção do dado amarelo. Se você escolheu pegar aqui, aqui são as especiarias, né? São 2 dados. Só que ao invés de você marcar nas especiarias, você quer pegar o valor de 3 e andar com o peregrinozinho aqui no tabuleiro de cima. Ele vai andar 3 espaços. Saindo do meio, você pode ir pra qualquer lugar. A questão é a seguinte, você só ganha o bônus de onde você parar. Então você vai andar 3, ó. 1, 2, 3. Se eu parei aqui, eu pego 2 cabras. Eu marco que eu já parei aqui. E é o seguinte, da próxima vez que eu selecionar o dado de peregrino, eu parto daqui. E quando eu chego nesses cantos aqui, eu faço uma pontuação pela quantidade de círculos que eu marquei. Então se eu parei aqui, 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 e depois parei aqui, eu marquei 1, 2, 3 círculos. Eu vou ganhar 3 pontos aqui. Se eu parar nesses mais 1 que tem aqui, eu ganho mais 1 ponto. Então seria 4. O interessante é que quando você parar nos próximos círculos, é a pontuação do anterior mais o que você pontuou até chegar no próximo. No final do jogo, você ganha pontuação pra cada numerozinho que você conseguiu preencher aqui dentro. E as opções que você tem aqui é de ganhar dado extra, de ganhar tecido, você pode marcar aqui em cima, de ganhar aqui especiarias, vinho, enfim. Tem moeda, tem cabra, você pode marcar isso e aumentar a sua pontuação. Existe uma regrinha também aqui, além da de que você tem que fechar tudo, que é o seguinte, o primeiro jogador que conseguir completar todos os espaços, ele ganha essa pontuação extra aqui. só que somente o primeiro que preencher tudo ganha essa pontuação. Então meio que rola um rushzinho aqui, porque tu completou tudo, além de ganhar esses pontos, vai ganhar os 5 daqui e só você, os outros não. No final do seu turno, você pode optar por gastar cabra e moeda pra construir os prédios aqui embaixo. Esses prédios vão te dar poderes especiais. Esse primeiro, sempre que você usar a opção de pegar dinheiro, você vai pegar dois a mais. Esse outro prédio, você tem a opção de mover de um a dois, pra mais ou pra menos, com o peregrino na hora que você escolheu o dado. Lembrando que você tem que andar o que tem aqui. Só com esse poderzinho aqui que você pode manipular o quanto o peregrino vai andar. Nessa outra aqui, que é tipo o mercado, você já tem mais um na hora de colocar. Então quando eu selecionar o vinho aqui, é um só. Com esse poder, eu posso marcar dois na casa do vinho. E aqui são pra todos os espaços de comércio que tem aqui do lado. Esse último prédio, eu vou ganhar três prontos pra cada prédio que eu já construí no final do jogo. Então se eu tiver quatro prédios construídos, eu ganho 12 pontos se eu fizer esse prédio aqui. Então depois que você jogou seus dados, você passa pro próximo jogador. O próximo jogador vai marcar aqui, que é a vez dele, e vai rolar os dados de novo. Rolou, você aloca o maior aqui, o menor aqui e o resto entre eles. 5, 5, 2 e 5 lá em cima. E aí você escolhe, o próximo jogador escolhe, o outro escolhe, o outro escolhe, e vai vindo até todo mundo selecionar os dados. Quando o último jogador marcar o último dado, é feita a pontuação. A pontuação aqui em cima é a soma de cada espaço que você preencheu. A do peregrino é a soma dos espaços que você colocou aqui em cima. Então o quanto você fez aqui, mais do que você fez aqui, mais do que você fez aqui. Marcou. O azul são os espaços e caso você tenha sido o primeiro, o bônus. O vinho é a mesma coisa. A moeda, você ganha um ponto pra cada duas moedas que você guardou. A cabra, você ganha um ponto de vitória pra cada duas cabras. Aqui embaixo nas especiarias, é o mesmo esquema. Pontuação por cada espaço, mas caso você tenha fechado o bônus. E a última pontuação é caso você tenha ativado o prédio pra ganhar ponto pra cada prédio construído. Qual é a minha dica pra quem vai jogar pela primeira vez? Ele é um roll em paper, então você tem que aproveitar da melhor maneira possível os resultados que saíram do seu turno. Onde você vai escolher pela primeira vez. Mas a questão é, o que eu tenho reparado nas partidas que eu joguei, é que você não pode ignorar o pelegrino lá em cima. O Studartzinho lá que vai andando. Studart ou Stuart, eu não sei agora o nome que eles deram aqui na regra. Eu chamo de pelegrino. Tem amigo meu que chama de Tim Maia, de Frank Sinatra. Eu chamo do pelegrino. Você tem que, não pode deixar ele parado. Por quê? Porque além de você andar e ganhar coisas ali, ele vai te dar dado amarelo, vai te dar bonificações, vai te dar marcação dos produtos. Isso é bem importante. Ele vai te dar pontuação no final. Então não ignora o pelegrino. Você tem que saber dividir ali entre andar nele e preencher os outros. E toma cuidado com o olho grande. Porque nem sempre é mais jogo você fazer as mercadorias que te dão mais pontos. É melhor você focar na que você consiga fechar primeiro pra ganhar a pontuação extra. Porque a pior coisa que tem é você ficar com poucas mercadorias pra fechar e alguém fecha antes de você e você perde a pontuação extra. Beleza? Dos prédios que você constrói, eu acho que é muita vantagem você construir o do pelegrino, que você consegue manipular o quanto ele anda, mais dois ou menos dois. Isso é bom pra você poder pegar o bônus que você tá querendo pegar naquela rodada. E o de dar bônus pelas mercadorias. Pra você conseguir pegar mais mercadorias ali. O que eu mais indico pra vocês a não darem mão ali é terminar o jogo com muita moeda e muita cabra. Porque elas valem poucos pontos no final. Então tenta pegar a quantidade de cabra e moeda o suficiente pra transformar isso em ponto. Ou seja, fazendo os prédios que vão te ajudar a pontuar melhor. Não termina o jogo com bastante moeda e cabra que você vai quebrar, cara. E o que eu gostei do jogo? Pra começar, minha nota é 8. Gosto muito do Corinthians. Se eu tiver a oportunidade de jogá-lo e de puxar ele pra botar na mesa, eu farei. Porque ele é muito bom, é muito gostoso de jogar. É bem dinâmico porque você rola os dados, tá na sua vez. Você vai rolar os dados, você vai selecionar. Só que todo mundo vai selecionar também. Então é muito dinâmico, a coisa funciona bem. Quando você, repara, às vezes vai ter umas 18 rolagens de dados. É bastante dado que vai ser rolado. É quase que 6 rolamentos por pessoa que estiver jogando. Então vai passar de 20 rolagens. Se bem que depende do número de jogadores. Se for até 3, são 6. E se for mais de 4, são 4 rolagens. É muita coisa pra acontecer. É um jogo que quando você olha assim, você acha que ele vai ser demorado e sacal. Mas como você seleciona junto com a galera, É bem maneiro. E a mecânica de distribuição dos dados é bem interessante. O maior vai pra moeda, o menor vai pra cabra. E o que sobrou você coloca ali no meio. Então isso dá uma variação estratégica absurda. Porque é difícil você prever o que vai sair. Pode sair um mundo de cabra e sair uma especialinha em cima. Você não vai conseguir marcar os outros. Então é bem bacana, é bem legal. Você tem que tentar aproveitar ao máximo a situação dos dados que tem pra você. Então isso faz com que o Corinto ganhe essa nota 8 E fique entre os 10 melhores da mecânica de roll and paper, na minha opinião. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Coloca nos comentários o que você achou do Corinto, se você já jogou. Se não jogou, diz qual o seu roll and paper preferido. E o porquê que a gente troca uma ideia. Se você é novo, inscreva-se no canal. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto